Quero falar com quem está em casa para prestar bastante atenção. Olhem esses dados. O relatório do Conselho Nacional de Justiça aponta que o risco de feminicídio cresce quando mulheres estão grávidas ou com filhos pequenos. O estudo vai além. Mais de 70% das crianças que ficaram órfãs nesse tipo de crime tinham 12 anos quando perderam as mães. Reportagem importantíssima que chega agora no nosso Balanço Geral. Os sinais de um relacionamento abusivo podem surgir de várias maneiras. Agressões verbais, físicas, sexuais. Mas às vezes quem está dentro da relação não consegue enxergar esses indícios. Uma pesquisa divulgada pelo Conselho Nacional de Justiça revelou que em boa parte dos casos o agressor entende que a mulher é propriedade dele e por isso se acha no direito de agredir, bater ou violentar. O combate à violência contra a mulher e a proteção dessa vítima passa fundamentalmente pelo Estado, mas também passa por todos os familiares e pessoas próximas, seja no trabalho, amigos e amigas, que essa mulher tem. Então nós precisamos entender que o problema da violência contra a mulher é um problema estrutural, social e que todos e todas têm responsabilidade para frear essa violência. A preocupação é que esse controle excessivo pode piorar. A pesquisa mostra que o risco de feminicídio é ainda maior para mulheres grávidas ou com filhos pequenos. Isso porque o companheiro abusivo não aceita dividir a atenção dessa mulher com ninguém, nem mesmo com o próprio filho. Aqui no caso do Distrito Federal, nós temos que muitas dessas vítimas tinham em seus prontuários de saúde uma gravidez conturbada, por isso nós precisamos falar de uma rede articulada entre saúde, segurança pública, assistência social para que nós possamos garantir uma efetiva proteção a essa vítima, um acolhimento, uma formação que possa encaminhar essa vítima para um melhor atendimento e para a saída desse ciclo de violência que culmina muitas vezes na morte dessa mulher e desse filho ou dessa filha. O estudo analisou ainda o perfil de vítimas no Distrito Federal. As regiões administrativas com maior número de feminicídios entre 2015 e 2022 foram Ceilândia e Samambaia, com 15 vítimas em cada uma. Um outro número que chama a atenção é a quantidade de crianças que ficaram órfãs dos feminicídios. Mais de 70% das crianças tinham 12 anos quando perderam suas mães e 29,7% eram adolescentes entre 13 e 17 anos. No DF, uma instituição oferece o serviço de auxílio e atendimento a essas mulheres e a Casa da Mulher Brasileira em Ceilândia. Em mais de um ano de atendimento, o espaço já atendeu cerca de 4.700 mulheres que vivem em situação de violência doméstica. O atendimento é sigiloso e conta com o apoio de vários especialistas. Nós temos uma equipe especializada de assistentes sociais, psicólogos, pedagogos e até um especialista em direito para poder estar fazendo esse acolhimento para entender a situação de violência que essa mulher se encontra. Aqui, inclusive, essas mulheres podem usar o alojamento de passagem, disponível por até 48 horas desde o primeiro atendimento. Inclusive, a mulher que tem filhos, ela pode vir. É de uma maneira integral. É um equipamento de prevenção à violência, de proteção e de reconstrução da mulher. É um lugar que a mulher pode vir pedir ajuda, pedir amparo. E vai para além, então, somente da violência. Se ela estiver desempregada, ela vai poder buscar um curso de capacitação aqui para poder melhorar a condição da vida desta mulher. Qualquer sinal de violência doméstica, denuncie. Não espere chegar ao extremo, combinado? Sempre procure a polícia 197-190. É importante você ajudar, combinado?